O que é o Juguilão? Marita como? O que é o Juguilão? O que é o Juguilão? Meus olhos, as esgotas de um cheiro, pra você que nunca soube amar. Meus olhos, meus olhos, as esgotas de um cheiro, pra você que nunca soube amar. Eu não quero mais, chega de chorar, pego pra você, todo louco amar. Eu não quero mais, chega de chorar, pego pra você, todo louco amar. Olha, queridinho! Eu não quero mais, chega de chorar, pego pra você. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Obrigado.